Música A novinha chega no pagode sensualizando o pirulito na boca A novinha chega no pagode sensualizando o pirulito na boca A novinha chega no pagode sensualizando o pirulito na boca A novinha chega no pagode sensualizando o pirulito na boca Eu disse, oxi, louca, oxi, louca Ela vai jogando, vá, 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 vá Oxi, louca, oxi, louca E ela vai jogando, vem comigo assim, vem comigo assim, ó bora Eu disse, sobe, desce, ô sobe, desce A novinha me louca, eu disse, sobe, desce Eu disse, oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando, vá, 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 vá Oxi, louca, oxi, louca Da viola, da viola, da viola Isso é o que, Murilo? Isso é o R.E. A novinha chega no pagode, sexualizando, piruleto na boca A novinha chega no pagode, sexualizando, piruleto na boca A novinha chega no pagode, sexualizando, piruleto na boca A novinha chega no pagode, sexualizando, piruleto na boca Eu disse, oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando, vá, 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 vá Oxi, louca, oxi, louca Ela tá jogando, agora sobe, agora sobe Eu disse, sobe, 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 oxi louca filha Eu disse, oxi, oxi Ela tá jogando com pirulito na boca Oxi, louca, oxi, louca Chora a viola, chora a viola, chora a viola Que, 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 isso é o R&B R&B